Cara, vocês já pararam pra pensar que talvez Harry Potter seja a única franquia longa, né, que tenha mais de 5 ou 6 filmes e que não tem nenhum filme ruim? Não, sério, se tu pensar em qualquer outra franquia, vai ter pelo menos 1 ou 2 filmes que são abaixo da qualidade dos demais. Mas Harry Potter, os 8 filmes, eu não consigo ver um filme que seja ruim. Ah, Wingardium Leviosa. Por exemplo, eu coloquei aqui o Enigma do Príncipe em último, no meu ranking, né, em oitavo, mas não porque é um filme ruim, mas porque em comparação com os outros, ele de fato é um pouquinho abaixo da média. Mas não deixa de ser um baita de filme, né, pois com o Voldemort retornando e os Comensais da Morte tomando conta do mundo trouxa e do mundo bruxo, o bicho começou a pegar em Harry Potter, velho. E, cara, esse filme consegue ser bem emocionante e às vezes até engraçado, né, oferecendo momentos de descontração e de diversão entre seus personagens. É muito da hora o filme, cara. Além de ser visualmente deslumbrante, né, como vemos, tem umas tomadas em Enigma do Príncipe que é de cair o queixo, velho. A fotografia do Bruno Del Bonne nesse filme é loucura, pô, o cara manda bem demais. Isso tudo fora os momentos icônicos que Enigma do Príncipe traz, né, ele pode ter os seus defeitos, como eu disse, ele pode ser o meu menos favorito, o que não significa que ele é ruim, tecnicamente falando, né, em termos de qualidade, mas, pô, velho, o final, gente, pelo amor de Deus, quem não chorou no final? Pô, o Dumbledore, não. Mas é como eu disse, o filme, ele tem alguns probleminhas, pois apesar da eficácia em mostrar que Hogwarts agora possui um clima muito mais denso, Harry Potter e o Enigma do Príncipe acaba pecando na execução de replicar justamente os momentos mais empolgantes do livro, como, por exemplo, as memórias da família de Tom Riddle e o clima entre o Harry e Gina, né, que nunca conseguiram ter a química necessária pra um bom casal nas adaptações, né, convenhamos. É verdade. E eu acho que esse filme, né, acima de todos os outros, mas ele foca muito no romance entre os adolescentes, mas não que isso seja demérito, tá, porque, de fato, o desenvolvimento entre os casais é mega importante. Não só o Harry com a Gina, a Hermione com o Rony, né, que seria mega importante pro futuro da saga, mas, cara, esse livro daqui, ó, Enigma do Príncipe, traz um dos arcos mais importantes da franquia, que é o do Snape, e que no filme foi negligenciado. Mas, é o que eu disse, apesar dos problemas, Enigma do Príncipe não deixa de ser um baita filme que traz um dos finais mais densos, mais dramáticos de toda a franquia, Harry Potter. Meus amigos, se preparem, porque sim, eu prometi a vocês e finalmente chegou esse dia, eu sei que vocês estavam aguardando o ranking com todos os oito filmes desta maravilha aqui, Harry Potter, que é uma das minhas franquias favoritas, e não, eu não coloquei a saga lá dos Animais Fantásticos e Onde Habitam, porque tudo tem limite também. Eu já sou o torcedor do Bahia e eu sofro muito, eu não mereço sofrer tanto assim, né. Mas já comenta aí embaixo qual o seu filme favorito da saga Harry Potter e qual aquele filme que você menos gosta, vai. Porque, como eu disse, eu acho que não tem filme ruim na franquia Harry Potter, mas comenta aí a opinião de vocês. Hello, my friends, geek na voz, e prosseguindo aqui no nosso ranking, em sétimo lugar, eu coloquei Ordem da Fênix. Pois é, esse tijolão que eu tenho aqui em mãos, que é o maior livro da saga Harry Potter, mas, cara, é aquilo que eu disse com o Enigma do Príncipe. Ordem da Fênix é um baita de um filme, só que em comparação com os outros seis que viram a seguir, eu acho que ele fica um pouquinho atrás do meu ranking. Acontece que Ordem da Fênix foi o único filme da saga que não foi roteirizado pelo Steve Clobbs. E muito graças a isso, temos uma trama corrida, apressada e sem o cuidado necessário, né. Mas eu ainda gosto muito do filme. Pô, Armada de Dumbledore foi interessante, a Dolores também é uma ótima personagem, tem a morte do Sirius, o treinamento da galera pra enfrentar o Voldemort. Eu gosto muito do arco político desse filme, né, envolvendo o Ministério da Magia, ou seja, é um filme que, na minha opinião, soube adaptar muito bem o livro Ordem da Fênix, que é o maior da saga Harry Potter. Mas pra quem já leu o livro, né, pra quem conhece a saga, fica aquela sensação de que poderia ter tido algo a mais, sabe? Eles poderiam ter colocado mais elementos nesse filme de duas horas? Poderiam. Porque, gente, olha isso daqui, é o maior livro da... Olha esse tijolo que é Ordem da Fênix, porque a Pedra Filosofal, né, o filme, teve duas horas e quarenta. E o livro da Pedra Filosofal é dessa finura aqui, ó, tem poucas páginas. Não vai dar! Mas eu continuo gostando muito do filme Ordem da Fênix, né, as cenas dramáticas foram muito bem estruturadas, né, assim como Alívio Cômico, né, quando o Fred e o George explodiram lá, Hogwarts, com suas criações da loja. É um filme que tem os seus momentos, eu gosto muito do roteiro, gosto do desenvolvimento dos personagens, e no geral, é um baita filme de Harry Potter, assim como todos os outros. Que satisfação, Aspera. Mas e aí, vocês curtem a Ordem da Fênix? Em qual posição esse filme tá no seu ranking? Comentem embaixo pro tio Geek ficar por dentro e pra gente interagir. Cara, durante muitos anos, eu achava que Relíquias da Morte Parte 1 era muito melhor que a Parte 2, né, só que revendo hoje em dia, principalmente pra fazer esse ranking aqui pra vocês, com outro olhar, eu percebo que é um filme que eu gosto, tá, assim como todos os outros, como eu disse, mas tem um outro probleminha ali que não me agrada tanto, eu vou explicar pra vocês. Porque enquanto adaptação, cara, é um ótimo filme, né, pois assim como foi As Duas Torres do Senhor dos Anéis, a Parte 1 de Harry Potter funciona como a metade inicial de uma trama em um filme de passagem. Mas eu acho que analisando ele isoladamente, é um filme que tem alguns probleminhas, né, pois embora ele termine com aquela sensação de que o melhor ficou pro final, que de fato é verdade, o sétimo filme ele consegue se sustentar é na adaptação, cara, afinal é o filme mais político de Harry Potter. É um filme muito maduro, né, ele lida com assuntos complicados, ele mostra o amadurecimento do nosso trio, e principalmente é um encerramento da jornada pra eles se tornarem adultos, né, cara, é aquela passagem de adolescentes pra finalmente adultos. Então nesses quesitos, eu acho que a Parte 1 se sai muito bem. É verdade. E é um filme que marca alguns momentos muito marcantes, né, porque eu acho que esse filme foi o longa em que a Hermione, o Harry e o Rony, eles passaram mais tempo fora de Hogwarts do que dentro. E, cara, é muito legal a gente ver a dinâmica do nosso trio fugindo dos Comensais da Morte enquanto eles tentam encontrar as Horcruxes perdidas, velho. É meio repetitivo às vezes? É. Enche o saco dele só fugindo e fugindo? Enche. Mas os outros momentos são sensacionais também. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Eu gosto muito também do visual desse filme. Eu acho que visualmente falando, é um dois, se não o melhor filme da franquia Harry Potter. Eu gosto que o roteiro dê o destaque também pra alguns personagens secundários, né, como a Luna e o Neville. Eu acho que as cenas de ação são incríveis, né, principalmente a luta contra a Bellatrix e a morte do Dobby, é claro, né, triste. Ou seja, é um filme que tem os seus problemas, mas como um todo, ele não deixa de ser ruim, cara. Pelo contrário, é um dos melhores da franquia. Mas e aí, vocês concordam com o 2Geek? Em qual posição estaria no seu ranking a Parte 1 de Relíquias da Morte? Comenta aí embaixo. Todo mundo que já assistiu, ou pelo menos leu Harry Potter, que conhece o universo do bruxo, sabe que a partir de Prisioneiro do Azkaban, a franquia, né, o universo de Harry Potter como um todo, passou a adotar um tom mais sombrio, mais maduro, mais adulto. E tudo isso culminou no Cálice de Fogo, que é um baita de um filme. Cara, já perdi as contas de quantas vezes eu assisti esse filme quando era moleque. Pela primeira vez, a gente viu o mundo bruxo além de Hogwarts, as sequências visualmente belas da Copa Mundial de Quadribol, e a apresentação de outras duas escolas participantes do Torneio Tribruxo, cara. Torneio Tribruxo que eu chamava de Torneio 3 Ronaldinhos. Desculpem. E lembrando que esse filme, ele foi dirigido pelo Mike Newell, né, que já tinha uma certa familiaridade com o melodrama e com as comédias. Então é por isso que esse filme é muito bom, velho. E foi justamente o que a gente viu em Cálice de Fogo, né. No fundo, é um filme que explora melhor algumas dinâmicas dos nossos já queridos protagonistas, como, por exemplo, os primeiros acenos pro romance entre o Ronny e a Hermione, velho. É nesse filme. E, cara, é um filme muito denso, né, que vai desde as três tarefas do Torneio Tribruxo até a batalha final no cemitério e, é claro, a ascensão daquele, que eu não posso citar o nome aqui, né. E, novamente, Cálice de Fogo é outro filme que, visualmente falando, cara, ele é lindo demais. Aquela perseguição do dragão, gente, aquela cena é um absurdo. É uma das melhores cenas isoladas da franquia Harry Potter, sem sombra de dúvidas. E, cara, o diretor Mike, ele fez milagres cinematográficos, né, porque ele conseguiu juntar todas as informações do quarto livro da franquia em um filme longo, mas que passa voando. Pra mim, quase tudo funciona nesse filme. O Torneio Mundial de Quadribol, a dinâmica entre os personagens, o Bartolomeu do David Tennant, que é sensacional, as cenas de ação, mano, quase tudo funciona no filme. Cara, talvez o meu único problema, revendo hoje em dia, né, o Cálice de Fogo, e isso daí agora é o tio Geek querendo caçar pelo em ovo, porque é um filme perfeito, é o humor, cara. Eu acho que as cenas de humor, sabe, as piadinhas, eu acho que em alguns momentos são exageradas, são meio galhofas, sabe, não são tão engraçadas, mas no geral, é como eu disse, eu tô querendo caçar pelo em ovo, no geral, é um filmaço de Harry Potter. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Mas e vocês? Vão comentando aí embaixo, tá, o ranking de vocês, o top 8, em qual posição entra Cálice de Fogo no seu ranking de Harry Potter. Comenta aí embaixo pra depois, no final do vídeo, a gente interagir. Apesar de Harry Potter e a Pedra Filosofal ser o filme da franquia que mais aquece o coraçãozinho aqui do tio Geek, né, quando eu revejo a franquia, mas Relíquias da Morte Parte 2 é o filme que mais destrói meu coração, velho. Simplesmente porque é o fim, The End, e marca o encerramento de uma das franquias de maiores sucessos da história de Hollywood, cara, uma das histórias de fantasias mais famosas da história. Acabou, é o fim. Harry Potter, who's that? Harry Potter is dead! O Senhor dos Anéis que me perdoe, tá, mas a saga Harry Potter também sabe fazer batalhas épicas. E de fato, o grande destaque de As Relíquias da Morte Parte 2, novamente, né, comandado aí pelo David Yates, é a luta em Hogwarts, cara, que é sensacional, e envolve todos os seres mágicos e personagens coadjuvantes, né, de forma muito empolgante, velho. Cara, tudo aquilo que nós vimos ao longo de 10 anos culminou nesse filme. Ou seja, tinha que ser um encerramento perfeito, assim como é nos livros. E na minha opinião, como filme grandioso, ele conseguiu, velho. Porque Relíquias da Morte Parte 2, pra mim, é um filme evento, tá ligado? Porque, pô, é lutas sensacionais, momentos grandiosos, emocionantes, né, principalmente no final, com a despedida, é um filme gigantesco, velho. Que lindo, cara! E outra coisa também sensacional, é a voadora no like embaixo. Aproveita que a gente tá chegando no Top 13, que a gente vai começar a entrar em polêmica, talvez, né, porque o meu ranking é meio polêmico. Mas já deixa a voadora no like embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho e siga o tio Geek lá no Insta, tá? Arroba Lucas e me Geek. Porque eu vou estar seguindo todo mundo de volta aqui, me marcar nos stories com arroba Lucas e me Geek. Ou seja, tirou um print aqui da tela, me marcou lá no Insta, arroba Lucas e me Geek, eu vou te seguir de volta e ainda interagir com você. Olha só que da hora. Pois ambientado quase que inteiramente em uma única noite, o filme Parte 2 funciona mais como um evento em larga escala do que como uma obra independente, né? Cara, esse filme é uma despedida dolorosa e agridoce desse universo e dos personagens, né? Só que tem muita magia no ar e uma construção sempre crescente da ação. Agora, uma coisa que eu concordo com a galera, né, com os fãs de Harry Potter, é que no quesito adaptação, Relíquias Parte 2 deixou a desejar em alguns momentos, né? Porque, por exemplo, a batalha final do Harry contra o Voldemort no livro, cara, é muito mais intensa, né? Porque acontece lá no grande Salão de Hogwarts, que é um lugar muito significativo. Já no filme, é um fight muito louco que acontece ao ar livre e não chega nem perto da tensão que é nos livros, né? Quem leu sabe disso, cara. Eu não curto muito também a caracterização dos personagens, eu acho bem mais ou menos, mas no geral, como eu disse, foi um ótimo encerramento de uma grande saga e finalmente teve o beijo da Hermione com o Rony. Isso que importa. Harry Potter e a Câmara Secreta simplesmente abrem aqui o nosso ranking em terceiro lugar e é um filme, cara, que com o passar dos anos, eu passei a amar mais ele, né? Porque, apesar de A Pedra Filosofal, como eu já disse, ser o filme que mais aquece o coração do tio Geek, mas às vezes a galera esquece que Câmara Secreta é um dos melhores filmes da franquia Harry Potter. O segundo filme da saga, né, dirigido pelo Chris Columbus, que é o mesmo de Esqueceram de Mim, segue aquele clima colorido e animado do primeiro e é quase que a mesma pegada de Esqueceram de Mim, né? E é um filme marcante por alguns motivos, né? Porque foi o último do ator Richard Harris, né, no papel de Alvo Dumbledore, infelizmente, e o primeiro introduziu o personagem de Tom Riddle, né, que é a versão jovem lá do Lord Voldemort. Ou seja, é um filme mega importante que às vezes a galera esquece, o climazinho dele é muito gostoso de se assistir, velho. E foi a partir de Câmara Secreta que a saga Harry Potter começou a nos dar alguns indícios, né, uns pitacos, de que o bicho ia pegar mais pra frente, que ia ser terror atrás de terror. Claro que a confirmação desse clima mais sombrio viria com O Prisioneiro de Azkaban, mas, cara, Câmara Secreta trouxe requintes de horror e uma expansão da mitologia muito grande. Afinal, é um filme, né, que nos leva a lugares sombrios e cheios de detalhes que seriam muito importantes pra desvendar o mistério de Voldemort. E destaque também pras cenas de aulas na escola, né, que ficam mais divertidas e mais vivas, além de serem bem incorporadas à trama principal. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Cara, nesse filme teve aluno de Hogwarts já morrendo, teve cenas assustadoras, uma história sinistra, ou seja, os moleques já estavam começando a entender o que seria a vida deles a partir de agora. Meu irmão, acabou a gracinha. Faça só, faça chuva, dedo no rabo e gritaria, selva de pedra, menino de colo correndo, acabou a graça. Porém, novamente dirigido, né, pelo Chris Columbus, o filme também aposta no humor, né, em cenas memoráveis como foi o carro voador e o barrador, né, que deixam o Rupert Grint brilhar no papel do Ronnie. Eu sempre achei o Rupert mais à toa que o Daniel Heathcliff, né, mas isso daí é uma opinião que eu guardo pra mim e eu não posso falar em voz alta, né, porque corre o risco de eu sair na rua pra comprar pão e ser apedrejado por causa disso. É verdade. Mas e vocês? O que vocês acham a respeito da Câmara Secreta? Tá no seu top 3 também? Ou então o tio Geek deu aquela leve exagerada? Ou então eu tô empolgado porque eu revi recentemente e eu amo esse filme? Comenta aí embaixo em qual posição tá esse filme. Em segundo lugar na nossa vice-colocação, cara, não tem como. É o que eu disse ao longo do vídeo. É aquele filme que aquece meu coração, que eu fico feliz em assistir A Pedra Filosofal, porque me leva a umas memórias da infância, cara, que é uma memória efetiva muito grande. E por que que esse filme, ele é muito marcante pra mim? Porque, velho, quando eu era moleque, né, quando eu era gurizinho, os meus pais, eles não me deixavam assistir Harry Potter, né, porque eles achavam que Harry Potter, bruxaria, magia, era coisa do, né, do tinhoso. Só que aí o que foi que o tio Geek fez? Eu fiz aquilo que toda criança alguma vez já fez na vida. Assisti escondido. Vindade. E eu não me arrependo, cara, porque foi onde tudo começou. É um filme marcante por não apenas ser a introdução a um mundo de magia que passaria a fazer parte de nossas vidas por um bom tempo, mas também porque Chris Columbus soube mesclar muito bem os momentos de inocência e ingenuidade, né, com as aventuras que já naquela época se mostravam aterrorizantes pra crianças de 11 anos. E além do tio Geek ser fã da saga Harry Potter, eu também gosto muito de Esqueceram de Mim. E por que que eu tô falando isso? Porque o Chris Columbus, né, que dirigiu A Pedra Filosofal, ele também dirigiu Esqueceram de Mim. E é um filme que passa muito a vibe de Esqueceram de Mim, mas não tem como. E outra coisa também que se sobressalta, né, quando a gente pensa no filme da Pedra Filosofal, é toda a mescla de gêneros que ele proporciona, principalmente ao ligar a fantasia em infanto-juvenil a momentos de pura tensão e suspense, velho. A cena final do Harry contra o Professor Cui é muito sinistra, velho. Não, eu lembro que quando o Professor Cui ele tirou lá e se revelou, meu amigo, eu me borrei nas calças, velho. Se você não deu aquela melodia na cueca quando era guri, é porque você tá mentindo, velho. Por favor, me ajude a liberar esse demônio! E, cara, o meu único problema aí, novamente, é o tio Geek... Ah, cara, eu tô querendo caçar pelo e ovo aqui. É um filme perfeito, não posso criticar A Pedra Filosofal, mas, cara, revendo hoje em dia, com 23 anos, não tem como. Eu também já li os livros, obviamente. Cara, é um filme... Ele se arrasta um pouquinho, vai. Aí não tem como negar, porque, assim, eu entendo que é um filme introdutório, é o primeiro de Harry Potter, eles têm que dar o conceito de Hogwarts, de todo esse conceito mágico, da bruxaria, dos personagens... Eu entendo tudo isso, mas, cara, o filme tem quase 2 horas e 40, e o livro é dessa finura aqui, ó. Eu acho que se esse filme fosse um pouco mais enxuto, ele estaria mais à frente no nosso ranking, né? Nesse caso, em primeiro lugar. Mas, e aí, o que vocês acham a respeito da Pedra Filosofal? Será que ele é longo demais? Será que ele se arrasta? O que vocês acham a respeito? Comenta aí embaixo. E, em primeiríssimo lugar, eu não vou fugir a regra, tá? Eu não vou ser aquele ponto fora da curva, né? Eu não vou ser o esquisitão que pensa diferente. Não, gente. Prisioneiro de Azkaban é o melhor filme de Harry Potter, isso daí todo mundo tem ciência, se você pesquisar qualquer ranking de filmes de Harry Potter na internet, você vai encontrar Prisioneiro em Primeiro... E é o melhor filme de Harry Potter. Não tem discussão. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Cara, abram alas para o filme mais diferentão da franquia, né? Onde a cabana do Hagrid muda de lugar, Hogwarts fica mais sombria, e os estudantes deixam de usar seus tradicionais vértices escolares. Pois o renomado diretor Alfonso Cuarón, né? Do Roma, que é um filmaço, chegou com tudo e o acerto foi de milhões, tá? Mais precisamente, 794 milhões de dólares, que foi o que o terceiro filme arrecadou em sua estreia, sendo a maior bilheteria da franquia até então. E é um filme, cara, que tem um pouco de tudo, né? Tem ação, tem humor, tem romance, tem suspense, tem muito terror e empoderamento feminino, né? Com Hermione solcando a cara do Draco Malfoy, que foi bem satisfatório. Que satisfação, Aspera. Claro que Prisioneiro de Azkaban fica marcado pela transição de gênero, né? Porque os dois primeiros filmes, né? Pedra Filosofal e A Câmara Secreta, apesar de terem elementos de terror, mas eram filmes mais infantos juvenis, mais bonitinhos ali de assistir, pegado e esqueceram de mim. Mas Prisioneiro de Azkaban é terror puro. Temos um lobisomem, o mapa do maroto, a presença cruel e temível dos dementadores e um senso de aventura que fica cada vez mais sério e perigoso, velho. Sem contar com a trama de viagem no tempo. E foi nesse ponto que o filme me pegou, velho. Porque pra quem já conhece o Tio Geek, né? Sabe que o meu conceito favorito da ficção científica é a viagem no tempo. Eu amo esse negócio, fico pesquisando dia e noite igual louco. E quando eu assisti Prisioneiro de Azkaban pela primeira vez, quando era moleque, e sim, eu também vi esse filme escondido, não contem pros meus pais. Cara, eu fiquei maluco quando eu entendi o conceito da viagem no tempo. Minha cabeça explodiu, cara. E já na época, esse já era o meu filme favorito de Harry Potter. Que lindo, cara! E no geral, é o que eu disse. Eu acho que é um filme extremamente completo. Em roteiro, em direção, em cenas, a transição, como eu disse, né? De gênero. Cara, é perfeito esse filme. Mas e aí? O que vocês acham a respeito desse ranking do Tio Geek? Faz sentido? Ou então eu cheguei muito nessa calma aqui? Comenta embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. Estou vendo esse vídeo aqui em cima do Escudo do Capitão. O cara clica nele, que foi outro ranking sensacional que fizemos. Aqui também outros dois. Vai lá. Não se esqueçam de dar voador no like embaixo. Mega importante. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Me sigam lá no Insta. Arroba Lucas e Miguic. Que é nóis. É isso. Até a próxima. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.